Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 que ele dormiu, velho. Relaxa. Pode fazer uma boa aqui, peraí. Juntar vocês dois não paga pelo menos a metade, não. Quando chegar lá, o mano paga vocês de volta, hein? Pode chegar lá, cuzão. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos até lá no bagulho. Eu já tomo o pé um do amigo aqui. A gente faz essa bola na frente da cena. Pode ser, não? Tu já falou. Já não passo o lock pela metade do preço. Já fiz o lock por metade do preço. Eu chego lá e te apresento a parada. E aí? Tu mete o pé. Quando é que eu vou te achar? Tu mete a lock. Dá licença, malandro. Pega a visão. Mas não é assim, não, mano. Vou gastar a bala de graça. Tá achando que é o quê, mano? Bagulho é o crime, malandro. Certo? Se quiser isso, mano. Se não quiser, a gente vai meter marcha. E aí? Não, mete marcha lá, então, cuzão. É isso. Valeu duro, valeu duro. Passa a visão, Lúcio. Brota, brota, Verão. De cheiro, de cheiro. De cheiro. Pega o carro do de cheiro. Pode brotar, pode brotar. É quatro, é cinco folgadas aqui. Já vem, já vem botando a marca. Pois é, nós já vai chegar e Brota no meu carro, tem cara eu botar... Segura eles aí, tô chegando. Quem mais tá com o APT? O 5K ficou, né? Vou brotar aí, eu também. Brota, brota, brota. Ele tá de PT, é? Eu tô. Dois aqui, tá. 5K ficou com o APT, né? Não era pra ele ter dormido com esse APT, não, né? Tá suave. O cara capotou meu carro aqui, foda. Cheguei, cheguei. Cadê? Brota, esse carro do de cheiro aí tá só a frente, já. Mano, é o seguinte. Seguinte, tu já vai descapotar o mesmo carro que tu capotou ali agora. Antes que eu te dê um tiro aqui na sua cara. Descapota o bagulho, malandro. Descapota o bagulho antes que eu te mato. Descapota o bagulho. Vai, Zé Ruela. É isso aqui? Vai, descapota o bagulho antes que eu te mato. Descapota o bagulho antes que eu te mato, mano. Se entrar no carro, você vai tomar. Vacilão. Tá de tiração, mano. Tá de tiração, tio. Tá de tiração, tio. Tá de tiração. Se bater, vai tomar. Esses caras tudo aqui, ó. Esses caras tudo aqui, ó. Pode matar. Não, esses aí é nosso. É porque eles estão com a mesma roupa. Aqui é nóis, aqui é nóis, aqui é nóis, aqui é nóis. Aqui é nóis, aqui é nóis. Fica parado. Para, 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 para. Para, cabecinha. Para, cabecinha. Para, cabelo branco. Vou te matar. Para, para, para. Para, para, para. Tu não vai parar? Tu não vai parar? Tu não vai parar? Para, para. Ó, eu vou te dar uma... Para, para. Troca uma ideia. Troca um papo, mano. Você vai tomar. 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 Desce. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Você vai morrer de graça. Vai, para e vamos trocar uma ideia Para e vamos trocar uma ideia Desce, desce antes que eu te mato Desce antes que eu te mato Tá de sacanagem, mano? Carma na cabeça, você tá correndo, seu imbecil? Doente, desce Desce, mano Tá de sacanagem, mano? Trocando ideia Sou otário agora? Vaza daí, ó Sacanagem, mano, carma na cara O cara vai meter dessa? Cadê os outros aí, ó Aonde tá, ó Isso foi aí para trás, eu tô procurando também Não, não troca um papo, mano Tem um facão no Mala do Golf, sei lá, pode usar Cadê, tem visual? Ele foi, tá? Ele o matei Pra onde? Pra onde? O cara é palhaço, folgadão É a mesma camiseta do GM Tá cá? É um bambule de lixeiro esse aí É, é de lixeiro Achei um, peraí, é tu, Vini, é tu aqui, né? Esse daqui é eu, esse daqui é eu A gente vai ver dentro das noites aqui, peraí Ah, vou ver aqui também Vou me esconder, não é lá tudo lixo também, tá ligado? Pra cá Prazer, eu foi fogo, filho Trampo, sai do trampo, gente Pra você não ser confundido, irmão Vou procurar os caras Vou rodar a polícia Já olhei todas essas moitas aí já Nada Peraí, peraí, Luque É, não faço ideia, Luque É, parei, Luque Mas aquele lá foi, pra ele parar de ser palhaço Sumemos O cara é fulgadão, filho Aí, cara, tem que sacar um papo Pois é, hein Pô, viado, aquela lombo ali Não, não é mesmo Só trocar um papo Mano, eu não ia matar ele se ele descer, desse viado Mas o cara fez tanto show ali, velho Foda Muito rápida, velho Uhum Tá pra nosso palma Tá com dúvida se é o que, seu caralho Ô, quem é, hein? Quem? É o Paulista, hein, mano É o quê? É o Paulista Sou, por quê, velho? Passou a rádio Quer trocar um papo, Paulista? Depende Chega aqui Você mesmo, Paulista, vai rodar Desce Vai, já desce Já desce Já desce Bora, 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 bora Atirei sem querer Vamos, vamos Eu dei voz no Paulista O Paulista correu, viado Atirei sem querer Só sei o Paulista, é Tá no Lambo Lambo Laranja Lambo Laranja Demorou Nossa, só atirei sem querer aqui Demisclique, viado Ô, esse pessoal da mecânica pra nós Animaram que é a mecânica Estive ela, tá avisando a nós Demorou O Paulista saiu mesmo Palma na cabeça Vou tentar quebrar Quebrar o pneu dele Ele tá armado também, viado Tem que ter cuidado Porque ele tá armado Quantas mundos você tá? Eu não sei Vai atualizando Cal no rádio aí É, no sentido Arcádio E no sentido pra Virou o sentido vermelho Atrás vermelho E no sentido Desce, desce, desce Troca um papo Desce, troca um papo O pneu tá furado Do Tatega Quebrou, quebrou o carro Dropa, troca um papo Vai dar merda Dropa e troca um papo Troca um papo Vai dar merda Eu vou matar Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vou te matar, Paulista Dropa Dropa, Paulista Dropa, dropa, dropa Vai dar bigode, Paulista Dropa, dropa Pera, pera Não meda, não meda A polícia vai vir atrás de mim Brincadeira Mantém, mantém, mantém Mantém, mantém Vou despistar a polícia Mantém Cuidado que ele deve tá armado Aqui Tem bala não Tá, tá, tá Mantém, mantém, mantém A dele vai quebrar Mantém, só mantém Na rua debaixo da farmácia Rua debaixo da farmácia Devemos Ó, o dele tá fumassando aqui Zerob Becar Tá? Até agora. Até agora. Tá? 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 Só mantém, viado. Só mantém. Não me chama no rádio não. Calma aí. O peidão vai tentar entrar na polícia aqui. Tá? Armate e vai tentar entrar na Nadega. Tá? 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 A CIDADE NO BRASIL Deu bom, deu bom Tá... A CIDADE NO BRASIL Vem, tá aqui, vem, tá aqui no verde É porque agora a polícia vai tá na minha bota aqui Faz o seguinte, mantém ele, ó Só pra cá de carro Sim, sim Não, não, tá tega Não, não, tá tega Pode manter Morou Aqui no raio de trem novo Boa Tipo assim, não vou poder atirar, viado Tipo assim, vou poder atirar só quando estiver muito longe Tá ligado? Não, 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 relaxa É só arrende ele ativar, mirando, tá ligado? Sou, sou Sou, sou Sou, sou Tá, atualiza aí pra nós Praça, praça, fecha a praça Praça é a bigode Deixa eu sair Droga de roupa ali Manda Parado Parado? Parado? Não, tá parado não Ele não para, tá 104 pneus Deixa eu sair de perto Voltando em direção praça Indo em direção amuleto Ah, tá Tô vendo ele Pode parar Ele tá indo devagarzinho, viado Ele quer que a polícia Mano, eu vou matar ele, viado Vamos pegar ele Vou tacar o corpo dele na água Não tô nem zoando Agora ele rola Ó, se você não descer vai dar bigode Desce, desce Mano, a arma tá na cabeça, viado A arma tá na cabeça Vai, desce Só desce Troca um papo Troca um papo Desce, irmão Desce 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 Vou falar pra vocês que eu tinha certeza que isso ia dar merda Perdeu, 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 vamos ficar de roubando, perdeu Tem carta bem? Demorou, se quiser ir no meu carro aqui pra por isso eu não quitar você de moto Perdeu, perdeu, perdeu Os caras literalmente subindo o estacionamento que eu tava Tá, vamos ficar aqui na praça aqui, estamos mandando rádio aqui, vai Jota Estamos indo aí Tem praça aqui, tem três pneus E aí 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 Aonde, aonde, aonde? Sentido é o aeroporto, vamos mandar lá com ele Boa, manda lá, manda lá aqui E aí E aí Você é louco, velho Se fizer chamada pra polícia vai dar merda Será que ele tá chamando a polícia, velho? Não sei se ele tá chamando a polícia, mas deixa eu chamar Não tem problema não Você passa o lockpick, o outro entra no carro O... O... O Kid entra no carro Fica no visual, o Kid A arma na cabeça dele Ó, se você não descer Peraí, peraí Vou passar um lockpick aqui Tranca o carro, Luke O que eu passo e você entra no carro? O que eu passo, o que eu passo? Eu passei o bagulho errado aqui Tranca o carro, Luke O seu Desce, cara Olha a arma na sua cara Pelo amor de Deus, né, mano Eu reparei sem querer, velho É, eu reparei sem querer O cara é o Mr. M Não, mas eu chapei, eu chapei, eu chapei Eu usei o bagulho errado Vou matar ele aqui, mano Viado, pelo amor de Deus, viado Tu não vai descer, viado O que que é isso, cara? Tá maluco? Não, viado O que que é isso, cara? Várias armas na tua cabeça, mano Eu tô sem mira aqui Desce, desce, desce Desce Sentido o campo de golfe Não sei quanto, tá? Eu tô com trinta monimatação Ele O campo de golfe, sentido live Nossa, foi pra live Olha, testes de joalheria agora Jujô Falou que nós estamos mohando Ele tá voltando, voltando no frente do Life Aí o red da frente do Life Ele tá pensando muito bem Voltando aonde, voltando aonde? Tem uma URUS verde, verde atrás também Frente da Life, Frente da Life Aí ó Relaxa Deixa ele andando, deixa ele andando, deixa ele andando Porque eu dei tiro aqui Deixa ele andando, deixa ele andando URUS verde só eu tá? Deixa ele andando, deixa ele andando Deixa ele se disfarçar daqui, se despertar daqui Eu vou quebrar quando o carro dele estiver bem longe, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Se ele fosse jogar, pode fechar o P, não, né? Vou dar mais um estilo, vou dar mais um estilo. Pega o corpo dele, pode pegar o corpo dele, pode pegar o corpo dele, haha, esse cara vai soar na minha mão, tô nem zoando. Pega e vaza, pega e vaza, tem que ser rápido, tem que ser rápido, o tempo que tu parou, pô, já pegava ele, já pô, viado, bora, 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 vaza, 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 agora eu vou rodar, viado. Só vaza, só vaza, ó. Lucky, me busca, viado, pra cá de carro, de moto, velho. Mandar lock no grupo aí que eu te abojo. Tô indo já, só falando de chama. Vamos fazer um chamado. Ah, tropa, me desculpe, esse aqui eu não vou perdoar não, viado. Eu pego a arma dele, mas eu jogo fora, mas eu não uso, viado, só pela palhaçada que ele fez, viado. Vem na... Tá ligado? Calma aí, vou mandar lock. Quase rodei duas vezes com algo imbecil desse, mano. Mas pode, né, velho? Esse cara é foda, viado. Cadê a boda? É foda, velho. Tequila, Luke. Guarda aí, Kit. Gente, nós rodar aqui, mano, é muito alto, foi muito alto, tá ligado? Duas GT, não sei nem como nós não rodou, velho. Caralho, eu ganhei com os que bala ganhei nesse cara, hein, mano. Porra. Não ia falar pra tu não matar aí, não. Aqui, aqui, aqui. Leva a lojinha de roupa, rapidão. Bora. Passou o kit no carro do cara, viado. Passei sem querer, viado. Chafei, mano. Na hora que o cara viu que o carro tava com certeza, ele só falou, valeu. Vem embora, viu, mano. Mano, eu odeio esse cara pra todo mundo. Poxa, papo reato, né? Nossa senhora. É a polícia, porque ele não parei. É, ele achou louco que era a polícia, o tal do Drake lá, tá ligado? Foda, viado. Ele mesmo, ele tem duas armas, né? Ô, que viado! Ha! Viu? Passar um kit no carro aqui. Mano, os caras não sabem perder no hype, viado. Na verdade, ninguém sabe perder, né, troca? Mas aí o cara, pô. Isso é louco, mano. Várias oportunidades ali, viado. Tá ligado? O cara, em vez de só cooperar, viado. Mano, pra vocês terem ideia, eu ia trocar uma ideia com ele na moral. Eu ia trocar uma ideia com ele na moral, mano. Já é o segundo, cara. Esse cara não facilita, viado. Não facilita, velho. É loucura. Mano, eu juro pra vocês. Eu não sei como eu não rodei. Vocês botam fé nisso? Eu não sei como eu não rodei, velho. Bora. Luke, eu não sei como eu não rodei, viado. Sério, mano. Quem no P1, quem no P1? Pode ser. Você deu fuga da polícia? Dei, viado. Já tinha no GTM. Eu dei fuga da polícia por duas ou três vezes, viado. Tinha GTM. Sim, mano. Abaçou. É, viado. O cara, mano, eu não sei como. Tipo assim, alguém não bateu em mim, tá ligado? Cadê o corpo dele, Milena? Ô, BK. Qual é o município que eu tô gastando isso daí? Pra cacete, velho. Mano, eu gastei só uma, tá ligado? É a única município que eu bati ele. Caralho. É porque era pra quebrar o carro dele. Mas sabe o que eu acho que é bigodado também, Luke? A gente passa um lockpick ali, mano. Se é que ele já não tinha feito chamado. Eu fiquei muito grilado da polícia, mano. Aí eu fiquei tão grilado isso aí que eu passei o bagulho errado, velho. Ô, Milena. Esse carro faz muito barulho, né? Cadê o corpo do cara? Ó, se a gente leva esse cara no hospital, velho, ele vai sair correndo. Você bota a pé? Não, não, não. A boa sabe o que é. É fazer uma charada. Eu tô aqui, mano. Tô dando coisa pro copo. Não falou pra eu ficar falando. Vem no HP? Vem. Vou te mandar um lockpick no grupo. Peraí, gente. Peraí, gente. É o quê que você disse? Quem tá indo no HP subornar o médico? Eu acho que o Vinho tem uma amiga mais. Eu tenho contato da Violet. Eu tenho contato da Violet. Ver se ela tiver aí, dá bom. Mas acho que ela não tá indo. Eu sou até contra, tá ligado? Pra fazer esse bagulho de matar e reanimar o cara. Mas, viado... Só pela gracinha dele, viado. Eu posso tomar advertência aqui, mas papo é... Eu tomar advertência, mas esse cara aqui, ele é banido, viado. Se eu tomar advertência, ele denuncia. Ele é banido, viado. Pode ter certeza. Eu vou fazer umas 20 denúncias dele. Pega aqui. Pega aqui. Tem o bolso? Ele tem a... Ele tem o número da Prada. Vou jogar aqui. Pede pra ligar. Ah, tá. Tu me entrevistei. Pode ligar pra Prada? Aí... Eu vou tomar advertência. Pega aqui. Pode ligar pra Prada? Ela tá na cidade. O Vinho falou. Liga, liga. Vou ligar pra ela. Passa o número dela aí, que já sou demais chegar dela. Ô, Petrícia. Você tá vendo isso aqui, Petrícia? Você compactou com esse tipo de atitude aqui, viado. Não, sem quatro pneus, isso não é nenhum problema, tá ligado, Hacking? Ganhar sem quatro pneus é de boa, viado. Assim... Comparado ao que ele fez, é suave, tá ligado? Isso não é nem preocupação. Agora, pô, viado. Tentando trocar ideia com o cara na moral, mano. Tanto que quando eu rendi ele, eu tava literalmente com a arma aqui, ó. Na cara dele. E ele correu. É o quê? O Cleito deve estar por aí também, se quiser jogar. Não, mas fecha o Cleito aí e vai dar bivode. É, então. Alô? Ô, prédinho, nham, 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 nham. Faz uma boa pra mim, pro seu amigão. Faz? Faz? O quê que tu quer? Reanima um amigo aqui pra mim. Aonde? 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 Se eu te mandar uma lá que você vem... Manda lá o que eu penso. Eu te dou um dinheirinho, um, nham, 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 nham. Tá? Tchau. Agora, viado, se ele sair correndo com a arma na cabeça, viado. Eu quito, viado. Se ele sair correndo com a arma na cabeça, viado. Eu quito. Eu só quito. Eu falo, viado, quer saber? Eu dou minhas duas armas pra ele. Falo assim, viado, pega. Pega. Leva. É perigoso. É perigoso, tá? Ele sair correndo. Eu não tô nem zoando. Não, desistir de boa. Se ele desistir, ele perde as armas dele pra ele largar do seu tal. O perigoso aqui é... Eu com a arma na cara dele, é perigoso ele sacar a arma dele, viado. Graças a mim. Vai ter duas armas na cara dele. Ou ele vai sacar, ou ele vai sair correndo. Ele vai falar, não vou parar. Você não tem algema. Quem duvida? Eu não duvido de nada dessa peça aqui. Ainda nunca vi esse carro, não. Não sei nem carro esse, velho. Que carro feio. Esse aí, esse indivíduo aí. Mano... Deixa eu trancar meu carro ali, viado. Já aponta tudo que tiver pra ele. É um silverado? Não sei lá. Não sei lá. Silverado? Vou apontar aqui só pra mim ver um negócio. Só pra mim ver o que que vai acontecer. Parada, tá ligado aqui? Entendeu? Ignora. Isso, boa. Eu te mando um dinheirinho. Opa! Brincante! Tá ouvindo? Tira esse carro de perto aí, porque... Ele vai entrar... Tá trancado, tá trancado. Ah, o carro tá trancado. O que que você vai tentar agora, chefe? Aceitei, aceitei, aceitei. Não, calma. Deixa ele, deixa ele. Oh! Fala pra ele. E aí, mano? Pra que isso, cara? Aceitei, paizão. Pra que o que, parça? Pra que, mano? Por que que você não troca uma ideia? Por que que você não troca um papo, mano? Aceitei, aceitei, cuzão. Calma, ô, Kid. Tá vendo a pilantragem, parça? Calma aí, Kid. Pilantragem, mano. Cheguei em tu, te der voz. Na moral, tu saiu já com a arma na tua cabeça. Tu com os quatro pneus furados, carro quebrado, carro parado, com a arma na tua cara. Tu não desceu, cara. Aceita a revista, mano. Calma, Kid. Calma aí, paizão. Tô trocando ideia com ele. Dá uma sossegada aí. E aí, mano? Como é que nós vai desenrolar, mano? Não dá pra trocar uma ideia, na moral? Quem é o meu chegado? Dá, parça. Fala aí. Me chama na pilantragem. Se fosse você dentro do carro, você nem ia sair chungado também, não. Não. Tu prefere morrer, viado, do que passar duas PT? Não. Eu não tô... Eu sei o que meu carro aguenta, parça. Ah, tu sabe que teu carro aguenta. Teu carro não é blindado, não, viu? Não era blindado, não. E como é que aguenta? Então. Aguentou. Aguentou que eu... Só você que tava armado no bonde aí. Eu não dei um tiro pra te matar, viado. O único tiro que deram pra te matar, pra te desmaiar, foi o que você desmaiou, meu amigo. Não deu um tiro pra te desmaiar. Quebramos o teu carro com arma na tua cara, mano. Por que você não desceu do carro? Sem três pneus, viado. Trocou uma ideia. Na moral, na moral de boa. Não custava. Aí estamos tendo que estar aqui numa situação constrangedora. Eu parecendo o teu pai tendo que te educar. Tu não teve pai, não, mano? Na tua infância? Poxa, sempre tive, parceiro. Tu deve ter crescido. Não. Isso aí é atitude de quem cresce sem pai, mano. Não. Aí eu sou obrigado a ouvir a sua molecadinha barulhando no ouvido, falando pra caralho. O que a molecadinha fez aí, então, truta? Fala aí. E aí, seus cria aí, voz de corneta, mano? Seus cria, voz de corneta, eu tava mandando você descer, que você tava sem três pneus, patinando na cidade. Deixa eu te entrevistar e ver o que você tem. Deixa eu 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 te ver o que você tem. Você não tem nada, cara. Pra que que você correu, mano? Você não tem nada, viado. Pra que que você correu, cara? Cadê o carro dele? Ele deve ter botado no carro dele. Ah, ele não botou, né? Porque ele desceu. Tem porta-lovo sim, tem porta-lovo sim. Cadê o carro dele? Ele vai buscar lá. Lembra? Pega aqui, ó. Tá quebrado o carro dele? Tá quebrado? Pega aqui, pega aqui. Eu tenho um kit aqui. Ele tenta correr, mano. Tô sem. Nem que você busca lá. O kit tem, o kit tem. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai passar a visão de onde tá a arma ou não? Não tenho arma, parça, mano. Pra que que você fez esse show todo, mano? Pra nada. Você tava com os três pneus furados. Só que se os cara não tá armado, por que que eu vou ficar buscando? Como não tava armado? Quando eu te parei e passei o kit lá. Eu com a arma na tua cara. O outro mano com a arma na tua cara. Deixa eu te avistar aí de novo. Não, só tu tava armado. Vem me tirar dele te olhar. Tirar aqui teu celular, viu? Tirar essa tua corda, vai que tu tenta me enforcar. E teu rádio. Então o que é pescador? Tu é? Não, vários trampos aí. Vários barulhos. Pois é, mano. Só... Pois é, cara. Tá vendo? Aí não é dessa aí, mano. E aí, tio? Cê é louco. Dá mole, mano. Dá mole. Onde é que tá as armas? Eu não tenho arma, parça. Passa a visão que eu sei que passa. Se eu tivesse arma, você ia ver na minha mão. Eu sou mágico agora. Escuta, escuta. Não é como... Caraca, vi... Sai de brincadeira, né mano? Pai, você acha que eu ia fazer o que com a arma? Jogar da... Abre o carro e jogar pra fora? Tu tá de brincadeira, viado. Deve tá mentindo. Não é possível, viado. O que tem na mão tá aí, parça. Cê já viu. Tu ganhou lá no bagulho do jogo do bicho, né? Cadê as armas? Passa, eu não tenho arma, mano. Se eu tivesse com a arma, você ia ver aqui um lá no meu carro. Manda os seus caras lá no carro, parça. Deixa ele sair aqui de novo. Porra, mano. Pode olhar 30 vezes aí. Tava lá. O carro não tem nada, cara. Como que eu ia guardar o bagulho no carro? Cala a boca. Cala a boca, eu não falei com você não. Seu Zé Ruela, chupeta. Nada no mala, nada no... Tranca o carro. Tranca o carro. Carro, mas hoje ele não fica. Procurei já. No luva também não vi nada. Rabaço. Representa nada o crime aí, viu malandro? Paga de par no bagulho que é seu bambambam. Tu não é nada, Zé Ruela. Agora vai ficar sem tua vida e sem teu carro pra largar de ser trouxa. Comédia. Vambora. Chupeta, mano. Leveu essa porra no mar. Cara, faz um show desse, velho, pra deitar com ar, mano. Como é que pode, cara? Eu, seriamente, eu... Aquela IG tem aí. Acho que vou de QTA aqui. Também vou, irmão. Vamos passar bom, né? Quanto nós fez, será, mano? Tô com... 155. Nossa, tá forte pra caralho. Tô com 8 mil só. Tô com 8 mil? Passa pelo Pix aí. 10... Peraí. É... 1538. 1538. Tem uma visão, né, mano? Entendeu? Porra, tá ligado. O que? O que? O que? O que mandou? Nem entendi. O que mandou, BK? Mandei, mandei. Meu Deus do céu, mano. Tu mandou pro Pix? Ah, viado foi, viado. Mano. Ah, isso aí não quebra aqui, velho. Quanto que tu mandou? 15 mil, mano. Por isso que eu não te ajudo, viado. Por isso que eu não te ajudo, viado. Criou um Pix, mano. Criou um Pix, mano. Viado, por isso que eu não te ajudo, viado. Porque tu merece tomar, tá ligado? Já desce do meu carro aí, kid. Não, não, mano. 20 anos de curso, não tô porra nenhuma. Já desce do meu carro aí, kid. Qual o teu Pix? 1538. Quem tá errado, chat? Se eu pergunto o Pix do cara, ele fala o número. Eu mando. Quem tá errado sou eu? Toda vez que eu peço pra alguém mandar um Pix, o que eu falo? Chave Pix. Aí fala, é em Pix que faz. Quando é o número? Transferir. Eu deixo bem claro, tá ligado? Chapou, mano. Vai ficar sem o dia pra parar de ser besta. Eu já ia pra quem ficar sem o dia de qualquer jeito. Agora ele... Não pega, porque tem gente que coloca o Pix como número, mano. Entendeu? E não aparece o nome quando aperta em transferir. Em transferir, não. Em Pix. Eu ia guardar o carro dele. Aí se eu guardar, ele vai puxar, né? Pode passar. Eu também não vou nem mocar esse carro. Deixa eu ver se alguém quer ficar usando esse carro aqui. Alguém quer usar essa lamba aqui? Senão eu vou jogar na água, mano. O Mitch quer. O Mitch quer. Onde que ele tá? O Mitch? O Mitch tá aí? Tá comigo. Posso mandar ele entrar na rádio? Aham. Traz ele aqui na... Aquela garagem antiga aqui da Los Santos Customs, tá ligado? Fica do lado do shopping. O que é que ele tá indo aí? Ainda vai ver outra pessoa andando com o carro dele na praça. Nós tava cobrando um cara aqui que fogou com o Vini. O Mitch nem na rádio tava, nem sabia o que tava acontecendo. Começou a bater no cara junto. Ele brotou do nada. Aham.